E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Mano, na moral, doideira. 300 caixas feias de mini. Doi. Doideira. Aqui já acabou. Essa é a conta bufada, velho? Essa é a conta bufada? Uhul! Porra! Tá lá! Uhul! Pronto, velho! Ganhamos, 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 ganhamos. Tá lá, porra! Vou e fade. Mano, agora eu já vou emendar. 30 da Adopter também. Um. Tá lá! Uhul! Mano, a gente começou com 2,800. Gastamos 400 e ganhamos duas facas. É isso, SESGONET. Eu te amo, porra! Caixa Bitcoin me deu duas Luv e duas facas. E uma Alpe. Agora, caixa de fade me deu uma boa e fade. Caixa de Doppler me deu uma faca Doppler. Agora vamos na Luxury Knife Mini. Foda-se! Um. Ai, vamos! Tá me beitando muito essa Talon, velho. Essa Talon tá me beitando muito. Uhul! 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 Tá lá, carambi de blues! Vamos, vamos! Nós vamos pegar uma skin cada, velho. Agora, Glove Mini. Um. Eu tô quente, papito! Eu tô quente! Quatro! Ih, veio! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! É uma em cada! É uma em cada! É papuntei! Papuntei! Deixa eu somar o que a gente ganhou agora. 506 com mais 630 com mais 900 com mais 252. 2.888 e a gente gastou 800. 800 não, né? Que pra ter 800, usando o cupom SORT, 500, né? 500 e 600. É um 600, velho. Tá lindo! Tá lindo demais! Isso é CSGonete. Essa Ship Glove, Ship Knife, vocês acham que tá valendo? Tá valendo, né? Vamos! Vai! Dois! Veio! Uhul! CSGonete, eu te chamo pra caralho, porra! Mano, hoje é o dia da forra. Hoje esse site tá maravilhoso. Vamos, Ship Knife agora. Um! Vamos, vamos, vamos! Ai! Vem logo, vem logo, vem logo! Sete! Vem, 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 vem! Veio! Vamos! Mano, vocês acham válido, pelo conteúdo, eu tentar ganhar uma skin top em cada uma das Minim? Tipo, abrir todas as caixas Minim? As imove. Essa caixa aqui que já é bem mais barata, né? Ganhou... Se a gente ganhar qualquer as imove que seja, que seja P250, já consideraremos como veio, tá ligado? Essa caixa custa R$0,17. Bora! Imagina, vem a Alpias imove de R$170, R$160. Já teve vários inscritos que já ganharam a Alpias imove nela. Vários, não é um ou outro, não. Vários, vários. Opa! P90. Só porque tu falou da P90, ela veio mesmo. Agora vamos na Cyrex. Já veio duas. Que isso? Que isso? 46? Agora a Hyper Beast. 5? Veio a Five Seed. Que 30 doll. Lindo, lindo. Na décima. Abrimos 100 caixas e ganhamos ela. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Neonor. Neonor. Uma. Já veio a USP. Caralho, velho. Hoje o CSGonete tá gostosinho. Ainda tem a Neonor, a Mac Industries, Cromatic e tá. Vamos na Neonor agora. Um. Tem dia e noite, mas tem noite que é noite e tem dia que é dia, né? Foi anteontem, né? Que eu repei. Ué, abri de... Eu acabei de abrir essa caixa, velho. Tá bom, tá bom. Ganhei outra USP. Mac Industries, bora. Dois. Já pagou também. Caralho, essas caixinhas aqui de Minim são boas, hein, velho. Pra galera que só tá querendo uma skinzinha simpática. Tipo, ah, Salmão, nem quero faca. Quero uma Desert Eagle. Se tu for ver aqui, ó. É como se você estivesse fazendo aprimoramento. É meio por cento de vinheta. Não, eu tô falando dessas Minim de baratinha. Aquelas de faca é doideira. Cês viram que eu quase repei nela, pô. Se aquelas... Mano, a gente abriu, se eu não me engano, 28 vezes. 280. E perdemos em 280. Depois que a gente ganhou, que a gente abriu a porteira, velho. Opa, já veio também. Ah, só que essa daqui vale um doll. Mas tá bom, tá bom. Considero como ganhei uma skin da hora da caixa. E por último, a Neon Rider. Por último, mas não menos importante. O foda é que é abrir aquela dali. Se tu abre 10, vale 1,77. Se tu perde nas 10, tu se lasca. E se tu ganha a Galil, só paga o valor que abriu. Essa daqui eu já não gostei tanto. Bora. Saulo, tenta um conteúdo nas caixas novas. Dá pra fazer também, velho. Eu tô fazendo conteúdo nas caixas mini que tá dando super certo, velho. Essa daqui também já não valeu mais a pena. Só se vier AK. Se vier Mac 10, já não valeu a pena também, não. Porra das mini baratinhas. Qual que vocês acham que mais valeu a pena, clã? Essa daqui só se vier AK agora pra compensar, tá ligado? Acho que a Neonor, né, velho? A Neonor valeu a pena. A Cyrix valeu muito a pena também. É se bem que a cada vez que a gente abre, tá devolvendo 50 centavos, ó. 40 centavos. Mini, no caso. Eita! Eita que veio as duas! Valeu... Porra, essa caixa é boa pra caralho. Nunca critiquei essa caixa. Zeramos as caixas mini. Ganhamos todas... Todas as caixas a gente ganhou pelo menos uma skin. Na caixa fade, ganhamos a boy fade. Na caixa doppler, ganhamos a boy doppler. Na caixa luxuri knife, ganhamos a carambite. Na caixa luxuri glove, ganhamos a handwraps. Knife meaning, ganhamos a Gucci. Na glove meaning, ganhamos a handwraps. Azimov P90. Cyrix Scar 20. Hyper Beast 5 e 7. Neonor, duas USP. Desert Eagle Mac Industries. Chromatic Aberration Galil. E na Neon Ryder, ganhamos essas duas. Perfeito, maravilhoso. Tesse igual ponto net, cupom sorte. 40% de bônus no seu... Olha lá, velho. E agora, pra deixar o conteúdo mais legal e mais divertido, um contrato final. Com todas as skins que a gente ganhou na mini. 180 dólar. Toma. Nem sempre dá certo. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depo... CSGO.net, cupom forte. CSGO.net, cupom Venice.